Olá, abençoados, tudo bem? Um tempo atrás, eu tava gravando um vídeo em algum lugar, e aí passou um abençoado, e aí parou e... Qual é a ajuda-asfalto? Pô, cara, por que tu não vai trabalhar e fica gravando essa parada de vídeo? Pô, toda hora esse negócio de vídeo, não sei o que, por que tu não vai trabalhar, não sei o que, isso e aquilo? Só que esquece que muitas das vezes os vídeos que eu gravo, são durante a minha correria, durante o meu trampo, entendeu? Eu tô fazendo uma entrega, uma dica, uma ideia, parei em algum local pra pegar alguma encomenda, dou um salvezinho, então, encontrei alguma coisa na pista, o trânsito tá tranquilo, eu dou aquela parada, aconteceu algum acidente, eu passo uma informação, ó, mano, tal acidente, tal lugar, ó, tal lugar tá engarrafado, ó, ó, tal lugar tá acontecendo isso, muda, sempre pensando em ajudar o próximo. Só que a visão do cara era outra, e aí o cara, pô, para com essa parada de vídeo, não sei o que, fica igual um maluco, vamos, ó, passou, eu poderia parar ali. Mas, como eu não dependo da opinião de certas pessoas, continuo fazendo, né, meus vídeos, tranquilinho, não tá vendo a correria quando eu tô em casa, compartilho alguma coisa com a rapaziada, troco uma ideia, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Kawai. Ahn, também, a gente muitas vezes joga alguma coisa lá pro Facebook, que a gente não tá usando muito como antes, é, também tem o Twitter, então, sempre, a gente tá compartilhando alguma coisa aí com a rapaziada. E aí, o amigo, né, tinha falado sobre parar isso e aquilo, se eu tivesse dado ouvido, entendeu, as coisas tinham parado por ali mesmo. Como eu não dei ouvido, mano, continuo fazendo o que, Papai do Céu, gera o desejo na minha mente, no meu coração, entendeu. Chegamos aí a mais de 2 milhões de visualizações na plataforma do YouTube, são mais de 82 países que já visualizaram o conteúdo, então, mano, gratidão, primeiramente a Deus, depois a cada um de vocês que investiu um minuto do seu tempo pra visualizar algum dos conteúdos. Eu creio que Deus, na sua bondade, vai te retribuir, de alguma forma, ou usando a minha vida pra te retribuir, ou Ele mesmo vai te retribuir em outra, em outra, outra, né, de outra forma, porque Deus, Ele é maravilhoso. Então, quando a gente faz algo acreditando que Deus, Ele é quem vai trazer a resposta, Ele é quem vai dar direção, Ele é quem vai enviar a provisão, se for da vontade dele, mano, você não tem nada a perder. Você faz com amor, você faz com dedicação, você faz, ainda que seja uma coisa mais simples. Eu vejo vários amigos que falam, pô, cara, não vou fazer conteúdo, não, não vou fazer nenhum vídeo, não, porque eu não tenho uma GoPro, top, não tenho uma câmera, cara, esquece isso, mano, usa o que você tem. Se você tem um telefone, um, entendeu, um Android 6, faz o seu vídeo, mano, a qualidade não vai sair 100%, mas alguém vai entender que aquilo ali foi feito com carinho, com amor, e alguém vai visualizar, vai comentar, vai compartilhar, e pode ser esse vídeo que vai trazer um recurso pra você adquirir um aparelho melhor, ou um kit de gravação top do seu sonho, que você pensa, que você imagina, que você deseja. Ah, GoPro é caro, é 2, 3, 5 mil, não, mano. GoPro, se você tiver com 400, 500 mãos na prata, você pega uma... Pratas na mão, você pega um GoPro, top. É só você começar a entender, buscar meio, buscar fonte, que você vê as coisas acontecerem. Hoje em dia as pessoas falam bem assim, ah, Judo Asfalto, tu quer ser metido, quer isso, quer isso, não. Não, cara, é porque muitas vezes quando a gente começa a buscar as fontes certas, as coisas que a gente achava que era impossível pra nós, começam a ser possíveis. E baseado no que está lá em Lucas 1, 37, que vai dizer que para Deus nada é impossível. E eu creio nisso, entendeu? Eu creio nisso, creio nessa palavra, aplico essa palavra na minha vida, e tento alinhar com o que vai dizer que tudo é possível ao que crê. E com a carta que está lá, foi enviada ao Efésio, capítulo 3, verso 20, que vai dizer, Deus é poderoso para fazer infinitamente tudo muito mais além quanto você tem pedido ou pensado, segundo a tua fé. Então, se você tem fé, se você tem esperança, se você crê, irmão, nada vai ser impossível, porque tudo é possível ao que crê. E para Deus tudo é possível, e Deus é poderoso para fazer na sua vida. Creia e receba o melhor de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.